Tá soprando o vento, tá barrando a rua E o meu pensamento, eu sou tudo a tua Tá cansado o vento, de soprar em vão Pra tirar você do meu coração Tá soprando o vento, tá barrando a rua E o meu pensamento, eu sou tudo a tua Tá cansado o vento, de soprar em vão Pra tirar você do meu coração Vá de uma vez, vento vagabundo Buscar meu amor lá no fim do mundo O amor é fogo, basta uma brasa Sobre mais um pouco que ele vem pra casa Vá de uma vez, vento vagabundo 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 Buscar meu amor lá no fim do mundo O amor é fogo, basta uma brasa Sobre mais um pouco que ele vem pra casa Buscar meu amor Buscar meu amor Amém.